Música 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 Jesus que nós ligamos Jesus que nós ligamos Jesus que nós ligamos Amém Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. 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 Sim, sim, sim. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Vula, 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 vula Vula, 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 v Oxê, papá lua Oxê, papá lua Oxê, papá lua Oxê, papá lua Merci, Seigneur Jésus Merci Merci, Seigneur Jésus Merci Merci, Seigneur Jésus Oxê, mamá lua Oxê, papá lua Oxê, papá lua Oxê, papá lua Oxê, papá lua Oxe, 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 Ox Oxê, Oxê, Babaluá Oxê, Babaluá Oxê, Babaluá Oxê, Babaluá Oxê, Babaluá Oxê, Babaluá Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Eu te digo, bom, com Jésse ele é bom Eu te digo, bom, bom, bom Eu te digo LáTRAM Eu te digo, bom, bom Aquele man... Perderuしまも Aquele man... Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. O Rowan O Rowan O Rowan O Rowan O Rowan E aí, galera? E?